E aí, tudo bom com você? Belezinha? Ó, começar aqui pedindo pra você, curtir o canal, segue a gente e se puder, deixa um comentário aí. Gostando ou não gostando do vídeo, comenta aí pra gente, beleza? Hoje eu vou falar uma coisa que, nas últimas aulas gratuitas, a gente tem aula gratuita, aulas ao vivo, que eu faço na quarta-feira, 19 horas. Nas últimas aulas, eu falei sobre o DHCP, DHCP V6, não sei quando é que você tá vendo esse vídeo aqui, tá? Mas em algumas aulas eu falei sobre isso, e sempre vem a mesma pergunta, cara, e como é que eu faço isso com VLAN? E eu sempre falo, é igual, não tem diferença, beleza? Mas eu vou mostrar aqui na prática, dois casos, ó. A gente vai montar uma redinha com router ou na stick, tá? A gente vai montar uma redinha com router ou na stick, e vai montar uma redinha com switch layer 3. Então, vamos pegar aqui um 3560, e vamos pegar aqui um 2960, tá? Vamos colocar alguns PCs aqui, PC aqui, PC aqui, PC aqui, PC aqui, beleza? Vamos cabear esses caras aqui, ó. Vou usar o automático pra não me encher o saco. Depois a gente só vai pegar aqui, ó, o manual, pra eu poder saber quem eu tô conectando. Giga 0 barra 1 com Giga 0, 0, 0, então eu já sei quem eu tô conectando, né? E aqui, a gente vai pegar aqui também, automático, automático. Agora vamos pegar aqui, ó, Giga 0 barra 1 com Giga 0 barra 1, beleza? A gente já tem aqui o nosso cenário quase pronto, né? O nosso cenário quase pronto. O que a gente vai falar? Vai fazer aqui, né? Vai falar, não, tô falando aqui com vocês, né? O que a gente vai fazer, ó? Eu não vou editar esse vídeo, tá? Se eu falar besteira, vai ficar besteira aqui, vocês dão risada junto comigo, e vamos tocar bola pra frente, beleza? Vamos combinar isso aí. Então, vamos pegar aqui, ó, vou fazer do zero, cara. Você vai ver eu fazendo tudo essa parada aqui. Então, vamos pegar aqui, ó, um redondinho. Vamos colocar uma cor azulzinha, assim, ó, azulzinha. Pá, aqui eu tenho uma vilã. Agora, a gente vai pegar uma outra cor verdinha. E aqui eu tenho outra vilã. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Aqui eu tenho uma vilã. Vamos pegar a cor azulzinha. E aqui eu tenho outra vilã, beleza? Nessas cores aqui, ó, a gente define aqui, né? Vilã 10. E a gente coloca aqui, ó, vilã 10. São redes separadas, né? Então, eu posso colocar o mesmo número de vilã, sem problema nenhum. Vamos copiar aqui, ó. Colocar aqui vilã 20. Se você estiver perguntando como é que eu faço isso de puxar pro lado e ele copia, eu aperto o control, tá? Você aperta o control junto que ele copia pra você, tá? Então, colocamos aqui, ó, vilã 10 e vilã 20. Eu vou configurar tudo do zero com você, essas duas topologias. Então, provavelmente, esse vídeo vai ficar um pouco comprido porque eu vou fazer tudo, beleza? Mas eu vou tentar facilitar algumas coisas aqui pra gente. Por exemplo, esse cara aqui, ó, eu já sei que a gente tá na Giga 000. Eu vou ligar ela aqui, tá? Então, a gente já vai ligar esse cara aqui pra deixar ela ligadinha, já deixar ela em No Shutdown. Esse aqui, ó, eu vou fazer um Router On na Stick, ROAS, tá? Se depois você procura aí na internet, Router On na Stick, você vai ver o que que é. E esse cara aqui, ó, vai ser um Switch Layer 3. Eu vou configurar ele como Layer 3, beleza? Eu tenho duas vilãs, vilã 10 e vilã 20. A gente tem que definir IP. Eu vou colocar IPv4. Cara, pro IPv6 eu vou mostrar qual é a diferença. Aí eu faço um LAB só pra IPv6, beleza? Esse aqui, eu coloquei lá DHCP e DHCPv6, porque eu vou falar na teoria como é que é. Mas depois eu faço um específico pra DHCPv6, tá? Mas é bem parecidão. Então, eu vou colocar aqui o 926810, barra 24. E uma outra rede aqui, ó. Vou dar o Ctrl, colocar aqui o 926820, barra 24. Então, aqui, ó, vai ficar a 1,0 e a 20 vai ficar a 2,0. Aperto o Ctrl, puxo, ele copia. Aperto o Ctrl, puxo, ele copia. Beleza? Então, a gente vai ter isso aqui. Eu vou colocar os IPs 0.1 no router, tá? 0.1 nas Switched Virtual Interfaces do Switch L3, né? Nas SVI's do Switch L3, beleza? Vamos começar a fazer por essa topologia aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Primeiro, meu Switchzinho. Vou fazer uma configuração bem fácil, né? Eu vou pegar a Giga 0,1 onde ele tá. Essa porta vai virar Trunk, tá? Então, essa porta aqui, agora, ela virou Trunk. Então, se eu vier aqui, ó. Na CLI, eu vou ver que ele colocou aqui, ó. Switch Port Mode Trunk pra gente, tá? Então, ela já virou Trunk. Agora, vamos pegar aqui, ó. O router. Entrar. Já tô nela? Já tô nela, né? Tô na Int Giga 0,0,0. Se ele não tivesse na Int Giga 0,0,0, vou dar um Ent aqui, ó, né? Então, Conf T. Int G 0,0,0. Aqui, eu só coloco No Shut e No IP Address. Esse é um roteador zerado. Ele já não tem IP aqui, né? Então, esses comandos, você só coloca se você tiver ele zeradão. Ou, então, por exemplo, no IP Address, eu coloco só pra garantir. Porque o IP, quando a gente tá trabalhando com Router Online Stick, com VLANs em um roteador, eles têm que ir nas subinterfaces, tá? Agora, a gente vai criar a interface Giga 0,0,0.10. Eu vou colocar o 0,0 para saber que é da VLAN 10. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Encapsulation.1q10, que é a VLAN 10. IP Address 192.168.11.255.255.255.0. Fechou. Ó, do show IP route. Tá aqui a minha redinha, 9.2.168.1.0. E tá o IP que ela tem, 9.2.168.1.1. Beleza? Vamos sair. Buscar aqui o comando. Int Giga 0,0,0,0.20. Vamos criar a VLAN 20 agora. Encapsulation.1q20. E agora, a gente coloca aqui, ó. O IP 192.168.21. Beleza? Colocamos aqui o IP 192.168.21. Dá um end aqui, ó. Show IP route. Pau. Tá lá. As duas redes estão feitas para a gente, né? É... VLAN 10 e VLAN 20. Agora, eu tenho que pegar esse cara aqui, que tá na porta... Ah, eu peguei aqui e não escolhi a porta, né? Burro. Agora, eu vou ter que... Sai daqui. Eu vou ter que... Vamos fazer assim, ó. Vou pegar aqui, ó. Options Preferences. Always Show Port. Fast 0,1. Fast 0,2. Beleza. Vamos tirar isso aqui, porque eu não gosto. Aqui é chato. Então, aqui é Fast 0,1. Fast 0,2. Então, eu tenho que pegar aqui, ó. A Fast 0,1. Colocar na VLAN. VLAN Database. Vou ter que criar aqui, ó, né? VLAN 10. VLAN Name. Não vou colocar nome nenhum. Vamos criar VLAN 20. Adicionei. Opa. VLAN 20. Adicionei. Pronto. Agora, eu pego aqui, ó. Esse cara, coloco na VLAN 10. Tá feito. Fast 0,2. Coloco na VLAN 20. Tá feito. Cada um está na sua VLAN. Olha só, tá? Isso aqui, ó. Fica 50 segundos assim, ó. Você quer adiantar? É só você adiantar o tempo aqui, ó. Essa setinha aqui, ó. Ela adianta o tempo. Ele vai fechar. Ó. Vou selecionar tudo isso aqui. Vou colocar mais para cima, tá? Agora, vamos preparar o DHCP. Vamos preparar o DHCP. Você vai ver aqui, ó. Aqui é fácil, tá? Conf T. IP DHCP excluded address. Eu vou tirar o 9216811 até o 921681110. Vou deixar isso aqui reservado, tá? Acabei de reservar do 1 até o 1.10. Agora, eu vou pegar do 2.1 até o 2.10. IP DHCP pool. VLAN 10, ó. Criei um pool chamado VLAN 10. Isso aqui tem alguma coisa a ver com a minha VLAN? Não. É só o nome que eu dei, tá? Network. 19216810. 255.255.255.0. Default gateway. Default router, né? O comando, 19216811. E vamos colocar aqui um DNS fake, tá? DNS server 8888. Pronto. Não tem DNS aqui configurado na rede, né? Mas vamos colocar um DNS fake só para ele pegar isso aqui. Beleza? Se eu for agora aqui no computador da VLAN 10, vir aqui em desktop, pegar a plaquinha de rede e mandar ele pegar IP via DHCP, tá lá, ó. 1921681111. IP 19268118888. Então, veja. Eu não preciso fazer nada. Se as tuas interfaces já estão configuradas, é só criar o pool. Quando o teu roteador vê que ele tem uma interface que está dentro de um pool, ele começa a responder os DHCP discover que vem nele, tá? É assim que ele vê, ele sabe. Não precisa colocar nada na interface. No DHCP, para IPv4, tá? No DHCP, para IPv6, precisa sim colocar a coisa na interface. Mas no DHCP, para IPv4, não. Vamos criar outro pool agora aqui, ó. Pool VLAN 20. Network, 19216820 agora, né? Default router, 19216821. e vamos colocar o mesmo DNS. Está aqui, ó. O mesmo DNS. Vamos pegar agora aqui o computador da VLAN 20. 10 ketospes. Estou tirando o sarro, tá? DHCP. Pau! 1921682111. Pegou o primeiro IP. Vamos ver se está funcionando. Blong, blong. Ping. 192168. Opa! 19216811. Estou pingando esse cara aqui, ó. O roteador tem que fazer o roteamento entre vilãs dele. Está lá, ó. Está roteando, cara. Olha que beleza, bicho. Olha a coisa linda, né? Roteou tranquilão. Roteou tranquilão, ó. Eles estão conversando, ó. Se eu entrar agora aqui, ó, nesse PC e pingar o 211. Ping. 19268. 1682111. Olha lá, ele pingou. Então, não tem segredo de HCP para IPv4 com router on a stick. É isso aqui, tá? Não tem segredo nenhum. Não tem segredo nenhum. Eu estou olhando para o lado aqui, ó. Porque eu estou vendo quanto tempo deu o vídeo, tá? Mas eu não consigo ver aqui porque eu estou gravando em um outro treco. Opa! 11 minutos. Nós estamos com 11 minutos, hein? Configurei essa topologia em 11 minutos. Vamos para o Switch Layer 3. Switch Layer 3 não tem subinterface. Switch Layer 3 tem Switched Virtual Interfaces. Nomes bonitos para caramba. Você fica chique falando isso, cara. Você começou a falar isso, cara. Você já... Pô, você ganha alguns pontos na sua carteira, tá? Pontos para o bem, não para o mal. Então, vamos lá. Vamos configurar aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tá na Giga 0 barra 1. Giga 0 barra 1. Eu vou colocar ela como Trunk. Beleza? Vamos criar aqui, ó. Vilan 10. Vilan 20. Agora eu tenho que mudar o nome aqui, ó, né? Para Vilan 20. Vamos adicionar Vilan 10, Vilan 20. Beleza? Opa. O que ele fez aqui? Ah, tá aqui, ó. Vilan 10, Vilan 20. Tá feito. Agora vamos ver as interfaces aqui, ó, né? Options, Preferences, Show Device, Show Port Labels, 0 barra 1, 0 barra 2. Beleza? Ó, que coisa bonitinha. Então, aqui, ó, 0 barra 1. Tá na Vilan 10. Vamos pegar esse cara aqui. 0 barra 1. Tá na Vilan 10. Tá. 0 barra 2. Tá na Vilan 20. Beleza? Olha que maravilha. Vilan 10, Vilan 20. Vamos adiantar o tempo. Opa, adiantamos o tempo. Agora, a interface Giga, 0 barra 1, 1, tá com o tranque. Beleza? Vamos pegar esse cara aqui, ó. Mesma coisa. Giga, 0 barra 1, tá com o tranque, ó. Ele já configurou aqui, ó, como o tranque pra gente. Beleza? Então, essa interface aqui já tá com o tranque, já tá ativa. Tá bonitinho. Agora, nós temos que criar as nossas SVIs. Beleza? Vamos criar aqui, ó, Vilan 10. Adiciono ela. Vilan 20. Vilan 20. Adiciono ela. Beleza? Criamos as Vilans. Agora, vamos criar as interfaces Vilan. Vamos aqui, ó, na config. É... Apply. Opa. Exit. Vamos sair. Ele tá applyando, tá aplicando, né? Vamos entrar aqui, ó, no conf t. Int. Vilan 10. Ela já sobe, né? IP address 192.168.1.1.2.5.2.5.5.2.5.5.0. Só isso, cara. Int. Vilan 20. IP address 192.168.2.1. 255.2.5.5.2.5.5.0. Show IP route. Não mostra nada. Por quê? Porque esse switch, por padrão, é layer 2. Então, pegadinha do malandro, você tem que colocar o comando IP route. Pronto. Agora sim. Vamos ver se ele funcionou. Show IP route. Tá lá, ó. 9.268.1.0. 1.268.1.2. Eu já tenho essas interfaces, ó. Show interface. Show IP interface. Tá lá, ó. Vilan 10 tá com esse IP. Tá apiap. Vilan 20 tá com esse IP. Tá apiap. Então, é só configurar os pools do DHCP. Cara, eu posso fazer isso aqui, ó. End. Show running config. A configuração é a mesma, né? A base aqui, ó. É a mesma. A gente pode vir aqui, ó. Em vez de digitar tudo aquela tranqueirada, eu venho aqui. Copio. Venho aqui, ó. Nesse switch. Confit. E pesteio. Pesteio é bom, né? Tá lá, ó. Copy, paste. Beleza? Tá aqui criado os meus pools. Ó, se eu der um show IP DHCP binding aqui, ó. Ele não pegou ninguém, né? Aqui, ó. Nesse cara, se a gente der um show IP DHCP binding, ele pegou lá, né? Ó. Tá aqui os IPs que ele alocou pra gente. O 9200811 e 2.11. Agora, vamos pegar aqui, ó. Esse PCzinho. DeskTosps. DHCP. 92008211. Tudo certinho. Um DHCP. Esse cara aqui, ó. DeskTosps. DHCP. 92008111. Não, o outro tava 2.11. Eu falei 1.11, mas tava 2.11, né? Tava 2.11. É, eu não fiz loucura. Tá certinho. Pronto. Tá feito o DHCP com VLANs com Switch Layer 3. Vocês viram que o DHCP, a configuração do DHCP é única. A parte de interface é uma coisa que você vai subir uma vez, subiu, tá tudo funcionando, é só configurar o DHCP, que ele vai funcionar. O DHCP para IPv4. Para IPv6, existe um vínculo que você tem que colocar na interface. Você cria o pool, tá? Se eu der um conf.t aqui, ó. E dar um IPv6. Opa. IPv6. Ih, esse cara aqui não suporta IPv6. Beleza. Não tem problema. Vamos no roteador. Conf.t. IPv6. Unicast Routing. Aquele switch que eu escolhi não suporta IPv6, né? Mas não tem problema nenhum. Vamos colocar aqui IPv6 Unicast Routing. A coisa aí é igualzinha. Só que lá vai ficar, o comando vai ficar dentro da interface VLAN. Beleza? Vamos pegar aqui, ó. Esse cara e colocar IPv6 DHCP pool. Eu vou chamar aqui, ó, de VLAN 10, tá? Eu vou colocar aqui, ó. DNS Server 2001 DB8. Vou usar um endereço de escrita, tá? 2.2.1. E vou colocar aqui, ó. IPv6. Opa. Então, deixa eu ver o comando aqui que eu esqueci. É. Address. Prefix. É isso aqui, né? É isso aqui. Address Prefix. 2001. DB8. 2.1. 2.2.0. Barra. 64. Não vou colocar Lifetime. Não vou colocar nada, tá? Ele não vai conseguir dar IP pra esse cara. Nem que eu coloque esse IP aqui, ó, na interface, ó. Quer ver? Deixa eu copiar aqui, ó. Vou entrar aqui na Intg 0.0.0.10. Beleza? Vou colocar aqui, ó. IPv6. Address. 2.1. Barra. 64. Beleza? Vou colocar isso aqui, ó. Se eu vier nesse cidadão aqui, você vai ver que ele vai até pegar o IPv6. Porque ele vai pegar via Stateless Auto Configuration, tá? Ó, ele pegou aqui, ó. Via Stateless Auto Configuration, mas ele não pegou o DNS. Porque o DHCP não tá funcionando. Ele tá funcionando via Stateless Auto Configuration, tá? Pra funcionar o DHCP V6 Server que eu fiz aqui, eu tenho que colocar o comando IPv6 ND Manage Config Flag, tá? E tenho que colocar o comando IPv6 DHCP Server e aí colocar o nome que eu dei pra esse pool. Caramba! Qual que é o nome que eu dei pro pool? Filão 10. Vou copiar aqui, ó, certinho. Porque senão, dá meleca. Agora sim. Agora esse cara pode ser servido aqui nesse pool, tá? Vamos colocar aqui, ó. Estático. Automático, ó. Viu aqui, ó. O DNS apareceu, tá? Então, o DHCP V6, ele tem um vínculo na interface. É diferente do DHCP pro IPv4, tá? Ele tem um vínculo na interface onde você coloca aquele comando IPv6 DHCP Server. e coloca o nome do pool que você configurou, né? Que você criou, beleza? Então, com isso aqui, eu mostrei como é que funciona o DHCP e o DHCP V6 quando você usa VLANs em Switch Layer 3 e em roteador, tá? Aqui, ó, no Switch Layer 3, esses comandos do DHCP entrariam na interface VLAN 10. Mas esse cara aqui que eu escolhi, infelizmente, ele não aceita aqui, né? Ele não aceitou aqui o IPv6. Olha, ele não tem esse comando aqui, ó. IPv6 Unicast Route, então ele não aceitou, né? Mas você entra na VLAN 10 e coloca lá dentro da VLAN 10, beleza? Ó, gostou? Dá um like. Não deixa de seguir nosso canal, tá? Você vai ver aqui, aqui em cima, em algum lugar aí, tem um izinho lá do card. Ou então você vai lá no comentário. Tem um convite para você entrar no nosso grupo aberto do Telegram. Esse grupo aberto eu posto sempre que a gente tem as nossas lives, tá? E tudo mais. Se você quiser se cadastrar só para as nossas aulas ao vivo, por exemplo, eu ensinei como é que configura DHCP, DHCPv6, Stateless, Stateful, tudo mais, em live. E a gente toda quarta-feira dá conteúdo aí. Muito conteúdo gratuito, muita coisa legal, tá? Você pode entrar lá. Também vai estar no nosso card, também vai estar no nosso comentário. Um convite para você se cadastrar para participar das nossas aulas de quarta-feira, se você não utilizar o Telegram, beleza? Valeu, gostou desse vídeo, deixa um comentário para mim. Se tiver alguma pergunta, faz a pergunta que a gente vai responder para você, beleza? Muito obrigado e até um próximo vídeo.